E ae meus assistidores, estamos aqui para mais um vídeo, seja bem vindo mais um vídeo de, ou mais um vídeo não, aqui é o primeiro vídeo desse jogo, bota logo em português aqui também, olha ali ó, primeira game play testando aqui velho, olha, Heavy Machine Mining, toque, oxe esse anúncio é ali em cima velho, não porra, desligar o wi-fi aqui, oxe, vai estar fazendo anúncio por cima do anúncio, ae ó, começou, nós está aqui, deixa eu ver, está rodando liso, mas a gente vem aqui em definições, tem aqui os gráficos, olha, resolucione, vamos topar ele lá aqui ó, cadê? Vai, escala de rendimento, oxe, e é o mocega, efeito FPS, tudo topado, não muda nada ponto com, vamos voltar aqui, cadê? Navegação, dificuldade, oxe, e é gay, bom enfim, estamos aqui ó, caçambona na obra, olha, tem farol, é? É, olha, é massa, vamos, olha, barrufada, mudou a câmera, já ficou meio que nem, tem que parar ali ó, está mandando, está lendo, olha essa câmera, a câmera é massa, vai, vamos ver se a dirigibilidade é boa, cadê? Aqui, aqui mais para frente, parei, pensei, mais uma vez, oxe, Muzinou sozinho, hoje tem uma seta ali, é de ré, pô, é de ré, vim, vamos só o carrão aí ó, traçado, essas carras de samba aí, 400 cavalos, vim, na seta, vamos dar ré aqui, olha lá ó, vamos simular, olha, olhando pelo retrovisor, setado, olha aí, gráfico da pé, É massa, é massa, acho que aqui tá bom, olha lá, despejo o solo, vou seguir, é o que, e só distanjou com as pedras, aí quebra mesmo o caminhão, já encheu ó, então bora, olha lá, tem um mapinho ali na esquerda lá em cima, está mandando ir, por aqui ó, E só a carreira do carro, carregado, é doido aí, vixe, ó, tá, só vou botar em frente, hein, tem, oxe, apareceu a vida da terra, foi, doido isso, é da, gira, Quer girar não, é, é massa, velho, aqui é, aqui é tutorial com o GTS 2, eu tô pensando que eu tô jogando, Parou aqui, vai parecer um negócio ali, um analógico na esquerda ali, olha, pra cima, é, vamos lá, Ainda tem que ficar segurando, cadê, olha, e o FPS foi pra casa da boba quando começou a descer, e olha que é ROG Phone 2, oxe, irmão, outra missão, Olha, nessa bichona, é, vai ser massa então, começar, eita fébido, olha, a bichona, botou da luz feia da pé, Olha, se cuida, oxe, aquele negócio ali é pra, o cara spawnar o nome novo, se o cara virar, é, essa boba tomba, será, é, se encher de terra, Olha, aqui, o analógico na esquerda, olha, o que ela faz, olha, oxe, aqui eu manjo, pô, manjo nada, mas eu joguei um jogo que era parecido, olha, Olha, imagina, só não dá pra ver nada que tá fazendo, tem de verdade, oxe, tem que pegar a terra aqui, lá na direitona que eu vi, olha o rastro do pneu, olha, oxe, já pegou, Não, então, levanta, e sobe, olha, tá cheia, a pazinha lá, que esqueci o nome, enrolou pra cá, oxe, é nisso das obras, vai, tá, jogo massa da, oxe, olha, chegou aqui, é aqui, né, é, É, ó, aproxima, dá um freadão, levanta, oxe, tá bem, enroba já, pô, pra cá e pra cá, ó, levanta, levanta, filha, olha, Tá meio otário aqui, se cê é o jogo, se cê é o celular, se cê é o celular já, vou comprar outro, tocar fogo no dedo, cadê, vamos lá de novo, Chegou aqui, oxe, encheu já, foi, tá meio mentirosão, né, pra encher, acho que é pra facilitar aqui, ó, vamos lá de novo, Chegou, pra baixo, pra cima e pro lado, eita, garante, ó, as pedra, oxe, é massa, velho, olha, Eu vou aprender aqui, já faz tudo ligeirão, vou, já dá ré, já levanta, rapaz, tchau, essa câmera aqui, olha, Vai ficar mais realzona, já que eu sei, olha, baixou, acelera, ó, girou, pronto, parece que não vai o estoque, de vez em quando, Tá girando, oxe, levantou, girou, tá girando não, hein, ou já tá topado, já tá doido, pronto, bora lá, oxe, Ei, rapaz, aí eu pensei que ia tombar, aqui, só falta isso aqui, aí, tem freio, não, é freio ruim da febre, ó, Tome, tome, pra cima e pra esquerda, eita, gã, ficou massa, velho, novo nível desbroqueado, Agora é numa carreta, na caçamba de novo, não muda nada, ponto com, Oxe, massa, pão, carro, é isso, é um, majestique, como é? É, 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 olha, ligar o som aqui desse carro, vamos dar no silêncio, aí, ó, Eita fé, ó, no GPS tem que entrar direito, tá livre, ó, vá, pô, Pega a BR, é, aumenta o som, aí, viado, tá carreira da, Cê tá, é doido, é o maior gufão, Hum, 110, aqui é 90, nós retos, 110 nas cruvas, velho, vou cortar todo mundo, Vai dar quanto, ó, galera, peraí, Esse gráfico tá meio travando aqui, Olha, 108, 109, O raio tolá, pô, eita carreirada, Olha, tem que diminuir aqui, pô, Oxe, câmera doida, Tava rodando o Liz nesse tanto, velho, deixa eu ver aqui, Botar efeito de volta, vou tirar as sombras, É, tá o mesmo, Enganchando, Botar as sombras de novo, Bugar o FPS aqui, Tá do mesmo jeito, velho, Será que é resolução das texturas, lá, não sei o que, Sei lá, ó, Tem aqui, ó, Resolução da samba, Vamos ver, Ah, tá travando ainda, Deixa assim mesmo, normalzão, Tomar na pé, E da quebra de arra aqui, Será, vendo esse jogo, Cadê uma câmera massa, Vim pra cá, Oxe, velho, Não deu não, olha, Ah, mas pelo menos eu tentei, Galera, vocês querem que eu continue a série, Jogando esse jogo aqui, Aprendendo, Ficando massa da pé, Se sim, comenta aí, Não sai mais não, Oxe, Olha que mentira, Um carro desse é, É até traçadão, É nas quatro, Oxe, Então o vídeo foi esse, Se você gostou, Comenta aí, Se você quer que eu continue a série, Aí jogando esse jogo, Que eu achei massa, E, Se você chegou até aqui, Comenta aí, Traçadão Paraguai, Que não é traçado, Tamo junto, E é nóis, Valeu, Beijo, Até a próxima, E aí, tchau, Tchau, Obrigado.